Música Aqui é o nosso pastor, que é o vice-presidente dos missionários, dos ideões missionários da última hora E é o 33º trabalho, é muito tempo né pastor? E eu acredito que há muitos levantes, muitas dificuldades para chegar até aqui Que é um trabalho maravilhoso, tem alcançado muitas vidas nos quatro cantos da terra Como que é fazer esse trabalho? Sabemos que passou uma dificuldade muito grande com o seu pai esses dias, na verdade Hoje está aí, deu uma saudação muito forte, uma palavra abençoada Nós vimos o poder de Deus sendo derramado, pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo Isso é muito prazeroso, saber que Deus opera e Deus vai continuar operando ainda mais né pastor? É verdade, eu quero louvar a Deus para todos que estão nos assistindo E dizer que 33 anos de congresso dos ideões já deu para entender que essa obra é 100% de Deus Uma obra que cada ano que passa aumenta o número de pessoas, de congressistas E o trabalho dos ideões não se resume no congresso dos ideões Esse é o 33º, mas Gideões existe há 35 anos Através de envios de missionários para o campo Nós estamos com 1.332 famílias que sustentamos todos os meses Para a evangelização dos povos, né? Nos quatro cantos da terra Por isso, existe o congresso dos ideões Que é uma confraternização de um povo admirador dessa obra Um povo que estão sempre contribuindo e que admiram o trabalho do pastor Cizino Do pastor Reuel, de toda a nossa diretoria e desse povo lindo aí Que estão sempre vindo nos congressos Muitas pessoas vêm de caravana de todos os lugares Nós podemos ver aí a comoção de cada uma Lá fora mesmo, no decorrer dos dias Nós vimos que pessoas se manifestam o poder de Deus muito forte E as pessoas são impactadas pelo poder de Deus Isso é emocionante, até para nós, fazendo a matéria Saber que, nesse movimento maravilhoso, Deus opera grandiosamente, né pastor? E há muitas vidas sendo curadas, muitas vidas sendo transformadas Até mesmo pelas redes sociais, né? Internet, na verdade Que é um trabalho, é um projeto transmitido ao vivo, né? Então nós sabemos que muitas pessoas têm contribuído E muitas pessoas têm sido abençoadas, não é verdade? É verdade O trabalho dos ideões, missionários da última hora Ele tem um foco O único foco O objetivo é a salvação de almas E como você falou anteriormente No início da nossa fala Sobre as retaliações Sofremos, sim, retaliações por quê? Não é um mero encontro de pessoas Não é um mero congresso, um congresso a mais Não É um congresso de uma organização missionária O que é essa organização missionária? É o objetivo de saquear o inferno E encher os céus de almas salvas E redimidas do sangue do Cordeiro O objetivo do congresso dos ideões É que o povo possa vir a Camboriú e mergulhar no Pentecoste Coisas que vocês viram hoje Aqui um grande derramamento de poder Nós já estamos há três dias de festa E vamos estar aqui na totalidade de 12 dias Para quem não está na liderança Parece ser fácil Mas nós somos seres humanos A gente cansa Só que é gostoso O corpo físico Ele pede socorro às vezes Para que a gente dê um timezinho Que dê um descanso Mas não tem como É todos os dias Eu saio daqui agora Tomo uma ducha em casa Descanso um pouquinho Às oito horas da manhã Já vindo para o ginásio novamente E temos três eventos simultâneos É aqui no pavilhão Ginásio de esporte E uma tenda aqui ao lado do pavilhão também Que dá mais de 3 mil 4 mil pessoas Então é a cidade tomada É só para o povo todo entender Que estão nos assistindo Camboriú, a nossa cidade Está chegando na casa de 80 mil habitantes E congressista chega a 150 mil pessoas Então você entender que vem o dobro de pessoas Ou um pouquinho mais Para Camboriú É um projeto de Deus ou não é? Deus usa as coisas pequenas Para confundir as grandes Muito bem Isso é Missões Junto aqui com vocês Com o pastor Segundo, né Vice-presidente Pastor Reuel Bernardino Vice-presidente aqui do Gideões Junto com vocês aí Com essa entrevista maravilhosa Muito obrigado Por essa oportunidade A Missões TV Fazendo parte dessa parceria Levando o nome do Senhor também Nos quatro cantos da terra Parabéns pelo projeto Por esse trabalho Meus parabéns ao seu pai Espero também poder Estar entrevistando ele aí Tá bom? Parabéns Deus abençoe você O seu ministério E a sua família Amém? Eu é quem quero agradecer Essa oportunidade De você me dar De poder estar aí Ocupando Os telespectadores Essas pessoas queridas online Que estão nos assistindo aí Deus abençoe Por estarem conosco aí O nome do programa é Missões TV No 33º Congresso Dos Gideões Missionários Da Última Hora Deus abençoe Maravilha Falou aqui o vice-presidente Reuel Bernardino Junto com vocês aí Na programação Da Missões TV A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso?